E sexta-feira é dia de agenda cultural no Jornal da Gazeta. Entre as dicas para o primeiro fim de semana de outubro, destaque para um filme brasileiro premiado internacionalmente que chega às telonas de todo o país. Homenageando um dos maiores documentaristas da história do audiovisual brasileiro, o Itaú Cultural apresenta a ocupação Eduardo Coutinho. A trajetória emocionante, o processo de criação e suas obras impecáveis fazem parte da exposição dedicada à vida de Coutinho, cuja produção cinematográfica ressignificou o modo de produzir documentários no Brasil. A ocupação também conta com o eixo Terças de Cinema, uma mostra de filmes que acontece no próprio Itaú Cultural, onde o espectador percorre a carreira do cineasta através de exibições de suas obras. A visitação acontece até o dia 24 de novembro e a entrada é gratuita. Após percorrer os mais importantes festivais de cinema do mundo, Sócrates chega às telonas de todo o país. Ao perder a mãe e ser renegado pelo pai, o jovem interpretado por Christian Malheiros precisa superar sozinho o preconceito por ser pobre, negro e homossexual. Uma narrativa sensível que evidencia a luta constante pela sobrevivência. Pensa, pai. O senhor tem um prato de comida? Formado em 2013, o quinteto mexicano-paulista Francisco El Hombre tem presença marcada neste fim de semana, no Centro Cultural de São Paulo. Misturando elementos musicais tanto do México quanto do Brasil, o resultado traz músicas cantadas em português e espanhol. Cada vez maior e mais forte, o grupo já se apresentou em grandes festivais brasileiros, como Lollapalooza e o Pepsi Twistland, nas edições de 2018. Rasga a Cabeza é o segundo álbum da banda e será apresentado na sala Adoniram Barbosa, do CCSP. Mas é claro, sem deixar de fora os hits anteriores, como Triste, Louca ou Má. É neste domingo, às 18h. Obrigado por ser emitido um caso conditional. Minha número 5 em Pelo. Minha número 6 em Pelo. Minha número 5. Minha número 6 em Pelo declining. Minha número 6. Minha número 7 em 100, Minha número 6 em Apelada ao 15 de восemissão ou seja em Pelo menos 8 em Pelo lindo. Minha número 8 em Pelo Ramos. Uma palavra 4 em 30 em Pelo Digital quanto ao跟我 Brasil.